Um carro e uma moto hoje pela manhã, o acidente foi no bairro Universitário, que pancada meu amigo, olha só gente O motorista do carro, ele atravessou a via preferencial e fechou o motociclista que não tinha o que fazer É falta de atenção né gente, falta de atenção infelizmente acaba resultando nisso Você viu que o motociclista foi projetado e acabou parando lá na frente, ele ainda fica desnorteado ali e consegue se levantar E o carro foi embora gente, que absurdo, que absurdo, foi embora sem prestar socorro O jovem de 24 anos foi socorrido pelo corpo de bombeiros e levado para a UPA Mais um detalhe, vai ser muito fácil identificar o carro, porque a placa dele, do Corsinha ali, caiu no local Isso vai ser muito fácil para a polícia poder identificar e punir esse motorista por omissão de socorro E também pelo fato de ter avançado a preferencial Poderia ter matado o motociclista e tão covarde que foi, não ficou no local para prestar socorro à vítima